Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Olha gente, esse é o meu sonho de hoje, ó Então se você quiser gente, ver como eu faço, assista o vídeo aí todinho, tá bom? E volte a sonhar, não se preocupe porque Deus está realizando todos os sonhos Daqui a pouco tudo vai estar resolvido, tá bom? Então vamos aprender essa receita Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá gente? Olha gente, hoje nós vamos sonhar, tá? Quem quer sonhar comigo, então compartilha aí esse vídeo Se inscreve no canal, deixa seu like Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação E vamos começar a fazer esse sonho, tá gente? O que é que eu vou precisar para esse sonho? Vai ser um sonho pequeno, tá? Mas se você quiser, você pode estar dobrando aí essa receita, ó Temos aqui um ovo Temos aqui Essa farinha de trigo, mas acho que a gente não vai precisar usar todo, tá bom? Temos aqui meio copo de leite Meio copo de água Aqui tem 60 gramas de margarina Aí você pode estar usando a banha de porco Ou o óleo Ou a manteiga, você quem sabe, tá bom? Então não estou aqui ensinando, pessoal Estou mostrando aqui como eu faço, tá bom? Temos aqui um pacotinho de fermento biológico 10 gramas de fermento seco, tá? Temos aqui 3 colheres de açúcar E meia colher de sal, tá bom? Então vamos começar aqui, gente Vamos começar colocando aqui Fermento Gente, já começou o barulho ali Meu Deus Aí Depois Colocamos fermento Vamos colocar a água Colocamos a água Vamos dar uma mexidinha Colocar aqui um pouquinho do açúcar Um pouquinho da massa Coloquei o ovo Inteiro Acho que é na casa do vizinho ali, gente Quando eu começo a travar Aí começa ali o barulho Vou colocar aqui O sal Vou colocar o açúcar E também a margarina, tá? Não tem nada não, tá? Pessoal Se a margarina ficar assim, ó Falhada Nada não, tá bom? Agora vamos Colocar a massa Colocamos aos poucos Vamos colocar mais Ó, pessoal Tá vendo? Como está? Aí já coloquei Quase meio pacote da massa Mas não coloquei o pacote Completo ainda, tá? Vamos colocar mais Pronto Coloquemos só A metade, tá bom? Meio quilo, né? Então vamos lá Agora temos que usar a mão, né, gente? O leite, gente É pra que se A massa ficar Dura A gente vai completando Molhando com o leite Nossa massa, gente O barulho ali, gente Continua Vou colocar um pouco Do leite Vou esterilizar agora A bancada com o vinagre, ó Vinagre de álcool E um pouco de vinagre de maçã Misturei os dois E vamos esterilizar aqui, né? Pronto Aqui não é sujeira Aqui está Quebrada Então, gente Já que a nossa massa Está nesse ponto Ó Vamos Sovar ela, né? Pronto Pronto, meus amores A massa já está bem sovada Vou colocar aqui agora Pronto, meus amores A massa já está bem sovada Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui nesta Nesta outra vasilha Eu vou colocar um plástico Coloquei aqui um plástico filme Vamos deixar descansar, tá bom? Ó, amores A massa já Dobrou aqui De tamanho Ó, tá vendo? Já estou aqui com uma forma Coloquei aqui uns papéis Toalha Tá bom? Vai ser sonho frito Tá, meus amores? Ó Coloquei bastante papel toalha Nesta forma E agora vamos fazer aqui O nosso sonho Né, pessoal? E quando vamos Enquanto vamos fazendo ali O nosso sonho Ó Já estou com o óleo Aqui no fogo Aqui tem meia latra de óleo Meio vidro Aquele lá, né? Tem meio, tá bom? Tá esquentando aí Enquanto esquenta Vamos Fazer nosso sonho Ó Coloquei Toda a massa Aqui Agora, pessoal Vou cortar o meio Dividir Vou colocar na vasilha De novo Aí aqui, gente Nós vamos fazendo o sonho Do tamanho que você quiser Tá bom? Vamos cortando aqui a massa Eu vou cortar todo Você vai cortando todo Assim, tá bom? Ó Ó Aí só faz Com as duas mãos Você faz a bolinha Tá bom? Ó Ó Amores Fiz essas bolinhas Agora Aqui tem Açúcar Que é pra nós Passar Nosso sonho Né? Se você quiser colocar canela Você coloca Se não Aqui eu não vou colocar Porque as pessoas daqui Não gostam Tá bom? Então vamos lá Coloquei Cinco De uma vez Quando eu preparar tudo Aí eu volto Tá bom?